No município de Remígio, com o cidadão, o candidato a vereador, João Barbosa. João Barbosa que é candidato pelo PSB. João Barbosa, como você se eleja vereador do município de Remígio? Qual o programa de trabalho já elaborado com você e sua equipe para defender os interesses do município e o bem-estar social da população? Bom, como vereador, eu já fui eleitor de dois mandatos e tenho certeza avistosa que cumpriu o meu mandato com lealdade e trabalhando para o povo de Remígio. Eu trabalho, a minha minha trabalho, ela é em todos os aspectos. Na educação, na saúde, na segurança, no bem-estar social. aprovando os projetos que foram de necessidade para a população e reprovando aqueles que tinham seguras intenções, ou seja, que não eram totalmente locados para a população. Muito bem. João Barbosa, qual a sua mensagem através da imprensa, aproveitando o espaço da imprensa aqui presente, a todo o povo de Remígio para um futuro melhor, mais promissor, para uma perspectiva de futuro o melhor possível? Bem, a minha mensagem é que o povo de Remígio está precisando realmente a administração de uma reforma, de uma mudança. E essa mudança virá especificamente com a eleição, com a vitória do candidato da oposição. Porque nada nós podemos mudar se não mudarmos a administração. E, nesse sentido, se faz necessário que o povo de Remígio veja, cita a necessidade de mudar, uma mudança profícita, uma mudança de... com profundidade. Uma mudança na sua extensão, propriamente dita.